Oi gente, vamos fazer vídeo novo um pouquinho antes do esperado porque eu acabei de comprar a minha primeira Fashionistas 2015 Então a gente vai fazer unboxing e review dessa nova Barbie Bom gente, se o vídeo passado foi improvisado, esse aqui nem se fala, eu tô literalmente no chão do meu quarto novo Com as minhas bonecas Barbie num lugarzinho que elas estão improvisadas ainda também Porque não vai ser o lugar oficial delas Mas eu acabei de encontrar essa linda aqui E eu preciso fazer o unboxing dela e mostrar pra vocês tudo sobre ela Ela é da nova linha Fashionistas, da qual a gente já falou no nosso segundo vídeo Que trazia várias mudanças e tudo mais E várias etnias Eu queria muito ter encontrado uma boneca negra Mas tá bem difícil de encontrar elas aqui pelo Brasil Mesmo online eu não achei Dei uma olhada nas lojas aqui da minha cidade, Porto Alegre E também não encontrei Encontrei daí alguma de cabelo castanho e tudo mais Até pensei em pegar com rosto diferente Mas como eu ainda não tinha nenhuma Barbie, da personagem Barbie mesmo A boneca oficial Barbie com o novo rosto que foi introduzido agora em 2015 Eu quis comprar essa porque eu precisava ter uma né E eu escolhi essa porque ela é uma Barbie oficial Mas ela tem uma característica diferente das outras Que são mesmo, que tem o rostinho da Barbie Que é, mexe as castanhas atrás aqui no cabelo por dentro Que a gente vai ver melhor agora quando eu tirar ela da caixinha Que dá pra ver um pouquinho talvez Bom, vamos abri-la e descobrir Gente, uma coisa que eu gostei já de cara É que essa caixinha parece que vai ser muito mais fácil de abrir E acho que eu não vou estragar ela Acho que eu vou conseguir manter a caixinha Mesmo depois de aberta Então vamos ver se isso realmente vai acontecer Vocês já conhecem a minha tesoura Vamos começar Fazendo os desencaixes Primeiro, gente, olha que bonitinha a caixinha Olha só, gente De fato, muito mais fácil Eu só desencaixei o plástico do papel Nas áreas que ele era encaixado Opa, tô com mais um Pronto, mas ó Ele vai sair inteirinho E depois eu posso montar de volta Adorando Obrigado, Matel Agora, gente, eu vou usar realmente a tesoura Pra cortar os elastiquinhos onde ela tá presa E já já eu mostro ela pra vocês E aqui está ela, gente A minha primeira Barbie Da linha Fashionistas 2015 Que acabou de ser lançada Olha como ela é linda Mas linda Quase todas as Barbies são Então agora a gente vai fazer um review detalhado Sobre todos os aspectos dela Gente, analisando a nova boneca Eu achei alguns pontos positivos E alguns negativos Infelizmente Existe um ponto negativo bem grande Que me deixou bastante chateado Então eu vou falar dele já de cara Que é pra gente seguir o bairro Muito se falou De uma mudança agora em 2015 Que seria a da Barbie Viver com pés articuláveis Pra que ela pudesse escolher Entre um sapato de salto Ou sem salto Seja uma racerinha Seja um tênis Enfim Acontece que essa mudança foi anunciada Junto com o lançamento Da linha Fashionistas 2015 O que nos levou a crer Que essa linha teria os pés articuláveis E viriam com duas opções de sapato Que era como ele falava no anúncio Que aconteceria com as novas Barbies O que de fato acontece É diferente disso Como vocês podem ver Essa linha nova Barbie Da linha Fashionistas 2015 Não tem pés articuláveis Aliás Como nas outras linhas fashionistas Ela não tem muitas articulações At all Assim Ela mexe Braço pra frente Pra trás Mas não mexe os cotovelos Não mexe os joelhos Enfim Ela tem articulações de uma boneca básica Já que essa não é uma das linhas mais caras Ou não era pra ser Porque eu paguei 69,99 E eu não considero esse um preço barato A linha tem sim Opções de boneca sem sapato de salto Mas eles não são articuláveis Ou você compra uma boneca Com sapato sem salto Ou com salto Que é o caso da minha Uma linha que sim Vem com pés articuláveis E com duas opções de sapato É a linha Style 2015 Mas deixando de lado esse contratempo Vamos para os pontos positivos E são vários Eu adorei essa boneca Primeiramente Vamos falar do novo rosto da Barbie Como vocês podem ver A Barbie 2015 tem uma maquiagem muito mais clean Aliás Vamos comparar com a Barbie do ano passado Este é o rosto de uma Barbie Da coleção Fashionistas 2014 E este aqui É o rosto Da Barbie Fashionistas 2015 Analisando as duas de pertinho A gente pode ver que o novo rosto Tem uma maquiagem muito mais clean É mais arredondado E tem um ar bem mais jovial Do que o rosto que a gente está acostumado Logo que essa mudança foi anunciada Eu não fiquei muito feliz Porque eu gosto da Barbie bem maquiada Bem glamourosa Mas eu devo admitir Que agora olhando de pertinho Eu achei essa aqui mais bonita assim Do que as outras Um ponto muito positivo Dessa boneca São os cabelos E não é só por essas mechas escuras Que ela tem Na parte interna Olha que lindas Quando a gente coloca pra frente Mas além disso A textura do cabelo É muito boa Ele é brilhoso Mas não tem excesso de cola O que acontece com algumas bonecas Tem uma textura muito macia Muito sedosa É muito bonito Eu adorei O vestido dela O vestido dela também é muito legal Só uma fashionista mesmo Pra usar listras Com animal print Né gente E adorei que a Matelo Fez essa combinação ousada Devo falar que eu ia preferir Se fosse uma blusa E uma saia Como parece Mas não ó É um vestidinho Inteiro Você tira ele Todinho Ela vem com essa bolsa Muito bonitinha Eu adoro quando elas vêm com bolsas pretas E não rosa Porque preto combina com vários looks E eu adoro trocar As roupinhas entre as bonecas E fazer combinações diferentes A gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso O sapato dela também é bem bonito Ele vem num rosa bem forte Bom gente Aqui está a minha primeira Barbie Fashionistas 2015 Logo ela vai se juntar As amigas ali atrás Espero que vocês tenham gostado Comentem e me digam O que vocês acharam dela Que eu quero saber E se você já tem uma também Me digam o que você achou Da sua boneca ao vivo também Que é ainda mais legal né Tem vídeo novo ainda essa semana Fiquem ligados Que logo a gente volta com mais